Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área, aqui no Psicologia Nova. Se você não segue ainda o nosso Instagram, aproveita, entra lá, arroba Psicologia Nova. E tô aqui pra deixar um recadinho bem rápido. Hoje à noite, nós vamos realizar a retrospectiva de 2019. Nós vamos falar dos melhores concursos, piores concursos, melhores ações dos conselhos de psicologia, piores ações. Será que nós vamos ter coragem? Vamos ver, acompanhem. Vamos falar um pouco da retrospectiva do próprio Psicologia Nova nos últimos anos, pra vocês entenderem as novidades que nós vamos trazer pra vocês. Vem aí o Psicologia Nova 2.0. Acompanhem!